Vamos voltar de pé pra louvar o Senhor esta noite Vai celebrando a sua vitória Aleluia, bendita o nome do Senhor Com as mãos lá em cima Obrigado ao Senhor Como você está neste lugar, Deus Aleluia o teu coração esta noite, querido Aleluia o teu coração, contigo Contigo está o teu Deus Com o seu amor em nome da sua força Aleluia, bendita o nosso amor Meu inimigo, meu inimigo já levantou E no lugar da vergonha te cobrirá de honra Cante, cante alegremente, filha de senhora Ele mudará tua sorte Com braços de vitória, saltos de alegria Cante, cante do Senhor Cante alegremente, filha de senhora Pois ele mudará tua sorte Com braços de vitória, saltos de alegria Cante, cante do Senhor Quanto podem celebrar a vitória esta noite Com as mãos lá em cima Com a canção com o marão de palmas do Senhor E dizemos o teu nome de Deus Aleluia o teu coração O meu coração Continua esta o teu Deus O seu amor em nome da sua força Cante, cante alegremente, filha de senhora E no lugar da vergonha te cobrirá de honra Cante alegremente, filha de senhora E no lugar da vergonha te cobrirá de honra Com braços de vitória, saltos de alegria Cante do Senhor Cante alegremente, filha de senhora 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 Cante alegre e beijo, filha de sião Você que dá, é o Senhor da sorte, meu irmão Para te evitar, salto de alegria Cante a Deus do Senhor Cante alegre e beijo, filha de sião Você que dá, é o Senhor da sorte Cante alegre e beijo, filha de sião Você pode celebrar esta noite a tua vitória Diga glória a Deus e aleluia Bendito ao nome do Senhor Deus é impossível estar neste lugar Você vê?